Imagine uma vida sem sons. Essa é a realidade de vários brasileiros surdos que enfrentam todos os dias os desafios da inclusão social. Ter uma vida independente, autônoma e produtiva é possível nesse universo do silêncio. É o que vamos entender agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Karin Strobel, diretora de políticas de educação bilingüe de surdos do Ministério da Educação. Grata por estar conosco no programa. Eu agradeço também. Eu começo pedindo desculpas, Karin, porque eu não sei me comunicar por Libras, que é a segunda língua oficial do Brasil, mas eu agradeço imensamente a presença aqui da Elisângela, que vai nos ajudar nessa conversa. Sim, claro. Vamos começar então, para a gente entender sobre esse universo dos surdos. São quantas pessoas deficientes auditivas e desse percentual, quantas são surdas? Aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. Existem variações, existem os deficientes auditivos com algumas perdas de audição, são vários. Nós temos o grupo também das pessoas surdas cegas, todos eles estão nesse universo. Quais os critérios para a pessoa ser considerada surda? Assim, quando o bebê nasce, no próprio hospital, é realizado o teste da orelhinha e, através desse teste, é detectado se a criança é surda ou não. Mas ninguém, é claro que nenhum ouvinte pensa que vai ter um filho surdo. Então, quando chega em casa, às vezes, esse bebê, ele não acorda quando as janelas batem, a porta fecha de forma brusca, ou quando pessoas falam alto, ou quando ele não movimenta o seu olhar em direção a algum barulho. E aí sim, alguns pais, eles procuram ajuda, eles vão fazer audiometria, beira, para detectar a surdez. E aí, às vezes, é um pouco tardia. Agora, para a gente entender, qual é a diferença do surdo para o deficiente auditivo? A pessoa surda é aquela que participa da comunidade surda e tem as experiências visuais, tem uma cultura e comportamento próprios e usa a língua de sinais. Se comunica mais em língua de sinais, em libras. E a segunda língua, a língua portuguesa. As pessoas deficientes auditivas são crianças que nascem como são ouvintes e podem perder gradativamente a sua audição, ou então que cresceram, mesmo sendo surdas, sendo oralizadas, tendo os estímulos auditivos, com as tecnologias, e ela se comunica mais com as pessoas ouvintes. Existem tipos distintos de graus de perdas auditivas, assim como existem identidades diferentes de pessoas surdas. E é importante a gente reforçar que o termo surdo-mudo é totalmente errado, né? Bom, esse termo surdo-mudo é uma palavra usada antigamente, então as pessoas não tinham conhecimento sobre o conceito, sobre quem era essa pessoa surda. Hoje em dia nós utilizamos mais a palavra surdo. Nós já sabemos que os surdos, eles têm voz, eles podem emitir sons guturais, mas eles não têm nenhum tipo de defeito nas suas cordas vocais. Eles podem se comunicar, mas eles preferem serem chamados de surdos. Tem pessoas ouvintes, por exemplo, que têm algum problema na sua voz. Eles, sim, seriam as pessoas mudas. Então existe a diferença. A pessoa ouvinte que é muda porque ela não emite sons e não se comunica pela fala. E os surdos, que eles não são mudos porque eles podem falar. Agora você falou aqui do surdo oralizado. Que características ele tem, né? O que seria o surdo oralizado? O surdo oralizado é aquele que desenvolveu mais a sua leitura labial. Não são todos os surdos oralizados que têm esse perfil, mas existe a comunidade dos surdos. Mas hoje em dia nós temos muitos surdos bilingües que se comunicam através da Libras e através da língua portuguesa, da leitura labial. Esses surdos são bilingües. E existe a comunidade de surdos oralizados. São pessoas surdas, mas que não utilizam a língua de sinais e usam as tecnologias. E é legal que você está falando isso, né? Porque também não são todos os surdos que entendem o português, né? Depende muito do treinamento, da escolarização ou da opção linguística dele e de sua família. Muitos escolhem a Libras. Existem os surdos oralizados que conseguem falar, oralizar bem, mas eles preferem usar a Libras. Existem diversas identidades dessas pessoas surdas. Agora falando da educação bilingüe que você citou aqui, né? Como é que funciona a educação dos surdos? O que é a educação bilingüe? Bom, há muitos anos, nós vivemos sob a égide da política inclusiva, de educação inclusiva. E nós vimos que os surdos, eles apresentavam dificuldade de desenvolvimento. Por quê? Nós sabemos que os familiares de surdos, em sua grande maioria, é composta por pessoas ouvintes que não sabem língua de sinais. Então, essas crianças surdas, elas acabam ingressando numa escola, na escola inclusiva, por exemplo, ou numa escola comum, sem ter a base linguística da língua portuguesa, sem ter a base linguística da Libras. Então, essas crianças apresentam uma dificuldade enorme pelo atraso linguístico. Para eu ensinar uma criança ouvinte o português, é de uma forma bem distinta que uma criança surda. A criança surda, ela se desenvolve de forma visual. Uma criança ouvinte, pelo canal auditivo. Então, por isso, o nosso sonho é criar muitas escolas bilingües para que ela sirva de apoio para as crianças surdas. Não é uma adaptação. A gente quer que o surdo aprenda realmente, aprenda de fato, tendo como base, como primeira língua a Libras, língua brasileira de sinais. E depois, ele poderá se desenvolver plenamente na escrita da língua portuguesa como segunda língua. Então, por isso, o que nós falamos, que as escolas bilingües são as escolas que a língua de instrução tem a Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda língua. Falando de educação, né? Como está o acesso ao curso superior, né? A educação superior do surdo? Porque não é só um ensino fundamental e médio, né? Eles também têm esse acesso ao ensino superior. Existem cursos online, os surdos? Nós temos algumas parcerias com o INEP, que se preocupou, por exemplo, em adaptar o ENEM em Libras. E essa prova, ela é gravada toda, traduzida em Libras. É algo muito bonito, tem intérpretes, atores surdos, contudo, o grande problema é a aprovação desses surdos. Porque para ingressar em uma faculdade, você precisa ter conhecimento. Não é pela falta da Libras, não é porque eles não sabem Libras, eles sabem, mas o conhecimento se torna uma grande barreira para que esses surdos entrem para uma faculdade. Nós sabemos que o vestibular, ele ainda é uma grande barreira para as pessoas surdas. Em muitos lugares, os surdos, eles passam principalmente para cursos de letras Libras, pois é um curso voltado especificamente para a licenciatura, em que o surdo pode ser professor de Libras ou na área bilíngue. Nós queremos que muitos outros cursos sejam abertos, ofertados para a população, para que tenhamos esses profissionais para atuarem nas escolas bilíngues. Em letras Libras, língua de sinais, pedagogia. Em outros cursos, nós sempre lutamos para que tivéssemos a questão da acessibilidade linguística em sala de aula, ou seja, a presença do intérprete. Então, nós temos lutado ainda hoje para que essa oportunidade seja ofertada aos surdos. Karen, hoje tivemos muitas participações e vamos começar com a primeira, que é da Graziella Ribeiro, do Taquari Distrito Federal. Que ações o MEC pretende fazer para a formação inicial e continuada dos professores que atuam tanto em escolas bilíngues quanto nas de inclusão? Nós, da Diretoria Bilíngue, de Educação Bilíngue de Surdos, temos trabalhado em parceria com a Diretoria de Educação Especial. Eles trabalham especificamente com a área de inclusão e nós com a área de educação bilíngue de surdos. Ambas diretorias têm feito bastante contato com o CNE, o Conselho Nacional de Educação, para reforçarmos as nossas bases de educação bilíngue e, no caso, a educação especial. Estamos delimitando, delineando esses perfis e nós queremos convocar todos os profissionais de cada estado, esses representantes, especificamente do CAES, que é representante para a formação desses profissionais que trabalham com pessoas surdas. Da mesma forma, os representantes das secretarias da área das pessoas surdas. Estamos elaborando esse evento, essa proposta. É um programa... Essa proposta é trabalhar a formação continuada, ano após ano, para que esses profissionais de diferentes áreas de atuação, não somente o professor bilíngue, mas o intérprete de Libras, o professor de Libras, o professor especializado em surdo cego, surdo cegueira, para que todos possam trabalhar, que possam trabalhar também, saber atender crianças surdas com outras deficiências. E, então, o nosso foco é a formação desses profissionais. E nós já estamos preparando essa proposta. Agora temos a pergunta da professora de Libras, Aline Pacífico, de Brasília, DF. Como o MEC poderia orientar as secretarias de educação nos concursos para professores de Libras, evitando contratar pessoas sem formação e proficiência? Bom, nossa proposta, enquanto MEC, é construir um novo decreto, um decreto nacional da educação bilíngue de surdos. E nós sabemos que essa questão é reincidente. Muitos profissionais, eles não são fluentes em Libras. Alguns professores da escola, eles precisam fazer cursos de Libras. Para ele trabalhar em uma escola bilíngue, ele precisa passar por uma banca avaliadora. Então, nós estamos construindo isso e esse profissional vai ser avaliado na sua fluência, na didática. E essa é a nossa proposta. Qual a diferença entre intérprete e guia-intérprete? São profissionais que atuam em áreas diferentes. Por exemplo, o intérprete ou tradutor, ele trabalha mais em um contexto de pessoas surdas, de surdos que visualizam essa tradução, a língua de sinais e que ele se comunica, como nós estamos fazendo aqui agora. A Elisângela está fazendo um papel, sendo a minha voz e está fazendo a tradução da sua voz para mim. Então, nós temos áreas diferentes de atuação desses profissionais. Temos áreas jurídicas, a área educacional. Os intérpretes podem atuar em vários ambientes e espaços. O guia-intérprete, ele trabalha especificamente com pessoas surdas e cegas. E é uma comunicação diferenciada. Veja, a pessoa surda cega, ela não enxerga. Então, o trabalho é através de libra estátio, com contato físico. Karen, já já a gente continua a nossa conversa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre a pessoa surda. Quem está conosco no programa é a Karen Strobel, diretora de políticas de educação bilíngue de surdos do MEC e a intérprete Elisângela Castelo Branco. Karen, quais são os principais desafios enfrentados pela pessoa surda? O grande desafio, ele se dá diariamente. Viver em uma comunidade, uma sociedade ouvinte, que a questão da comunicação em lojas, em shopping, todo ele se dá em uma outra língua. Até mesmo no entretenimento, a questão da televisão, dos cinemas, sem legenda. Mas hoje, o maior desafio é a questão da educação. É um grande desafio para nós, essa luta por melhoria da condição de vida das pessoas surdas. São muitos. E não é todo mundo que sabe lidar, né? De forma carinhosa, respeitosa com os surdos. E aí, quais são os principais preconceitos mais comuns, né? Vivenciados pelos surdos? São muitos exemplos de preconceito, discriminação, mas a maioria realmente é por falta de informação da sociedade. Eles não entendem como lidar com uma pessoa surda. Quando, como, eles veem, às vezes, a pessoa surda como uma pessoa deficiente, como uma pessoa incapaz, e que não consegue desenvolver plenamente alguma função. Por isso, muitos dessas, muitos dos surdos sofrem bullying nas escolas, por não conseguir falar, ou por falar de forma que não seja a padrão, ser chamados de macacos por usar as mãos. Na questão do mercado de trabalho, nós sabemos que ele é muito competitivo. E, às vezes, os surdos, eles são deixados de lado. Eu posso dar um exemplo, que, às vezes, os ouvintes são preferidos no lugar dos surdos. É muito mais fácil uma empresa, uma universidade, escolher um professor ouvinte do que um professor surdo, pois a comunicação é mais fácil, não precisa se preocupar com o intérprete, e isso acaba ficando mais barato. E o surdo, ele perde as suas oportunidades por isso. Nós sabemos que existem ótimos profissionais surdos, sabemos que tem ouvintes também muito bons, surdos que conseguem se comunicar. Nós temos a questão da cultura, que é uma cultura diferente, mas muitas universidades, eles acabam preferindo os ouvintes. E é claro, é óbvio, que tem lugares que nós não temos esses professores surdos. Então, eu digo mais, quando nós temos a opção, a possibilidade dos professores surdos, eles acabam preferindo os ouvintes. Às vezes, realmente, não é falta de informação, é o preconceito de fato. E como reverter esse quadro de preconceito? Como a sociedade pode realmente ajudar nessa inclusão social dos surdos? Eu acredito que, para mudar essa situação de preconceito, de discriminação, é através da disseminação da informação. Mostrar a capacidade e o potencial da pessoa surda. Mostrar que nós podemos ser iguais às pessoas ouvintes. Hoje, sou a diretora de educação bilíngue no MEC, sou a chefe de uma equipe composta por muitos ouvintes. E eles me respeitam por eu ser a chefe deles, mas também pelo meu trabalho, pelo trabalho desenvolvido. E sabemos que isso é normal. Nós já temos um surdo que, hoje, ele é piloto de avião, surdos sendo formados em medicina. Quando nós tivermos surdos formados em várias áreas, será mais fácil para a sociedade acreditar em nós. Que direitos são garantidos por leis à pessoa surda? O principal direito é a questão da Convenção da ONU, a Convenção dos Direitos Linguísticos. Pois somos surdos e nós perdemos muitas oportunidades pelo bloqueio, pela dificuldade na comunicação, pela questão da acessibilidade no cinema. Então, esse direito linguístico, ele nos coloca em pé de igualdade com os ouvintes. Da mesma forma, a questão das escolas bilíngues, você ter um professor que possa se comunicar com você. O decreto 5626, a lei 10.436, o decreto diz que a disciplina Libras, ela passa a ser obrigatória em alguns cursos universitários. Isso é muito importante. Nos cursos de fono, é importante a formação dos fonoaudiólogos de forma bilíngue também. A licenciatura, pois qualquer aluno no futuro pode encontrar alunos surdos em sua sala de aula. Ele precisa saber como lidar com isso. Nós também estamos inseridos na questão de cotas para pessoas com deficiência. Mas, porém, muitas vezes, nós sabemos que o decreto, que a legislação, ela não é respeitada. Por isso, nós temos lutado, a comunidade surda tem lutado. E o importante é o direito do surdo, é ter o direito linguístico assegurado através dos intérpretes, em cursos, congressos, eventos. Hoje, eu estou num programa de televisão acompanhada por uma intérprete. Isso é muito importante, para que você também tenha acesso ao que eu estou falando. Super importante e eu me sinto honrada da sua presença aqui, Karen. Você falando aí da inclusão, isso começa dentro de casa mesmo, né? Os próprios familiares, eles precisam ter a noção de que precisa ter as coisas mais visuais, não só no falado, dentro da escola, os professores primarem por recursos mais visuais, tudo da nossa vida, né? A gente não pode tratar com indiferença, nem como se fosse diferente de nós, mas sim, todos nós juntos, trabalhando por uma sociedade mais igualitária e assim, muito mais carinhosa e amorosa, né? Sim. Infelizmente, 95% dos familiares surdos, de surdos, não sabem língua de sinais e não conseguem sequer se comunicar em suas casas. Então, eles acabam não aceitando o seu filho surdo e querem forçar um modelo ouvinte para eles. E por isso, a aquisição linguística, ela se dá tardiamente. Há o atraso. Quando ele vai para a escola, essa criança surda, ele não sabe língua de sinais e não sabe a língua portuguesa. Porque é importante a família trabalhar junto com a escola. A família precisa aceitar, em primeiro lugar, eu tenho um filho surdo. Eu posso, sim, ensinar a língua portuguesa, mas a Libras, ela é muito importante. Ensinar Libras não quer dizer que o seu filho não vai poder falar, fazer leitura labial. Mas a Libras, ela é muito importante, ainda mais no seio familiar. Quando eu aceito a criança surda, quando eu não aceito, ele vai ter mais dificuldades. Quando o preconceito se dá internamente, se dá na própria família, é mais difícil. Então, é preciso estimular essa criança surda para ela poder se desenvolver plenamente. Eu concordo com o que você falou. E para a gente encerrar, que dicas você daria, não só para nós, como para os familiares também, de como conviver de forma igual com os surdos. Bom, é importante a família tratar esse surdo como ele trata um ouvinte. Não digo que você precisa idolatrar ou fazer tudo, ou não dar limites para essa criança, somente carinho, ou tratar o surdo como se fosse um coitado. Porque quando ele crescer, ele vai ser uma pessoa acomodada e não vai querer trabalhar, não vai querer fazer nada. Então, as pessoas vão continuar pensando que o modelo de surdo é esse, pessoa que não quer trabalhar, que não quer fazer as coisas. Então, nós precisamos, a família precisa aprender, procurar aprender Libras, procurar se comunicar. Se você tiver condições e quiser fazer de forma paralela, colocá-lo em tratamento fonaudiológico, se essa for a vertente da sua família, para que ele cresça com igualdade de possibilidades. Não é só isso, não são esses extremos, castigo e excesso de carinho. Se o seu filho fizer coisas erradas, você precisa dar a correção correta, deixar de castigo. Eu vou dar um exemplo, vou contar uma história que aconteceu, que a minha mãe certa vez fez comigo quando eu era criança e eu tinha sete anos. Eu estava querendo muito tomar um refrigerante, Coca-Cola, mas eu não sabia falar. Então, eu apontava para ela, olha, eu apontava, falava, eu quero, eu quero, eu quero. E a minha mãe falava assim, você quer tomar Coca-Cola? Vai comprar que eu te dou o dinheiro. Eu falei, não, eu não quero mais Coca-Cola, não, porque eu tinha medo de me comunicar com o mundo ouvinte. Ela falou, vai sim, eu te dou o dinheiro. E eu falei que eu não queria. Aí minha mãe, mesmo assim, me deu o dinheiro. Eu fui tremendo na rua, sozinha, para comprar. É logo em frente da minha casa, um barzinho que tinha lá. Eu dei o dinheiro e falei para o vendedor, com a minha voz, tremula, Coca-Cola. E porque eu estava com muito medo. E o rapaz me entregou uma cola, cola. Eu voltei para casa e dei para minha mãe o vidro de cola. Ela falou, você vai tomar uma cola? Eu falei assim, não. Então, você quer tomar Coca-Cola? Então, você volta lá e troca. E a minha mãe ficou sentada esperando. Isso ficou guardado no meu coração. Eu sei que minha mãe sentia dor por ver o meu sofrimento, mas ela não queria que eu fosse uma pessoa dependente dela para o resto da vida. Ela falou, olha, eu vou junto com você, mas eu não vou fazer nada. Quem vai pedir vai ser você, mas você está comigo. Parece que quando minha mãe foi comigo, ela me deu segurança. Eu voltei e falei para ele assim, cola não, Coca-Cola. E o homem entendeu e me deu a Coca-Cola. E eu conseguia me ver, comecei a me perceber com sete anos já sendo vitoriosa. E a minha mãe começou a me incentivar. Mandou eu comprar pão. E eu comecei fazendo essas primeiras imersões na sociedade de ouvinte. A minha mãe sabia. Ela queria que eu tivesse uma vida independente. Eu teria que aprender a dirigir, a comprar casa sozinha, a trabalhar. Eu teria que ter as mesmas oportunidades que os ouvintes. Por isso, é muito importante que a família aceite a criança surda e ensine ela a viver de forma independente. Que linda história, né? Não é super proteger e sim educar para a vida, para uma vida independente, produtiva e feliz, né? Sim. E a nossa TV Brasil tem um jornal em libras. Vamos conferir? O primeiro jornal em libras da TV brasileira. Sabe onde? Na sua TV pública. Repórter visual. De segunda a sexta, nove e meia da manhã. Na TV Brasil. Karen, muito obrigada. Eu agradeço também. Foi uma honra, viu? Também foi uma honra participar do seu programa. Ao encontrar uma pessoa surda, tenha um olhar diferenciado. Acredite nas suas potencialidades e se coloque sempre à disposição. Ah, e não se esqueça. Aprenda libras. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.